Sensação de ser observado? Alguém bisbilhotando a sua vida? Uma pessoa que sabe tudo sobre você? Existem muitos relatos sobre significado de sonhos. Nesse vídeo, você saberá o significado desse tipo de sonho. Curta esse vídeo e se inscreva, se ainda não é inscrito. Cuidadosamente escondido, a pressa, com certeza não é a sua principal virtude. Com seus olhos e outros sentidos, muito bem atentos, sabendo que sua presença não é muito aceita por todos, tendo que conviver com poucas oportunidades e pressionado para acertar sempre, pois isso poderia causar o fim de sua jornada de vida. Encontrando sempre uma pessoa desavisada, sem noção de sobrevivência, quase sempre em seus pensamentos, a segurança de seu mundo, para que nada ou alguém possa lhe atingir com plena convicção de que seu radar sobre algo ou alguém irá sempre funcionar. Não funcionou. Esse sonho revela a sensação desconfortante de saber ou supostamente entender que existe uma pessoa lá fora, por mais forte que sejam as suas muralhas, os seus muros. Ele detém de grande conhecimento sobre você. A sensação de estar sendo observado ou observada iriam se aproximar para aprender sobre suas habilidades, seu brilho. Afinal, todos querem brilhar. Não se incomode com isso. É praticamente impossível subir ao palco e não ser observado ou observada. Se essa sensação um dia virá à tona, é porque você está brilhando ou, no mínimo, chamando a atenção de todos. Porém, não sou eu ou outra pessoa que tem a obrigação de preservar isso, de cuidar disso, de garantir mais brilho ou elevar esse brilho. Essa missão, essa responsabilidade é inteiramente sua. Fique muito atento ou atenta a todas as pessoas que se aproximarem de você para aprender com você, pois não serão todas que irão se aproximar para aprender algo. Algumas pessoas, elas não irão se aproximar para pedir um simples autógrafo, um conselho, pois o que elas querem é se aproximar lentamente e dar o bote certeiro, assim como faz um jacaré na água. Eu vou ficando por aqui. Não corra o risco de perder nenhum vídeo do nosso canal. Se inscreva e ative as notificações. Até mais.